What's up learners? Eu sou o Júnior Silveira, seu professor de inglês aqui no YouTube e você está assistindo o curso de inglês de viagem Júnior Silveira. Esse é o terceiro vídeo deste curso. Nos dois primeiros eu te ensinei como você vai mandar muito bem no inglês no aeroporto, na alfândega e também no táxi. Hoje você vai saber como fazer check-in no hotel. Vamos falar de hotel. Mas antes, uma pergunta. Você já está inscrito neste canal? Não? Don't worry. Inscreva-se agora clicando aqui no botão de se inscrever e também não se esqueça de acionar o Belzinho, que é esse camarada aqui ó. Ele vai te avisar toda vez que uma videoaula estiver pronta aqui neste canal. So, subscribe to my channel. Don't forget to hit Belzinho. Hotel em inglês se diz hotel. 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 E se você já fez uma reserva, você fez uma reservation. Reservation. E check-in. Check-in é a mesma coisa que no português. Check-in. Certo? Sugiro que você vá para um local mais calmo, sem distrações. Pegue ali o seu caderninho para fazer as anotações desta aula. Não se esqueça que também você pode pausar este vídeo e voltar todas as vezes que for necessário para que você consiga produzir mais. Ok. Dito isso, vamos lá. Look at this hotel. Fancy, right? Muito chique. Aqui não é pouca coisa, não. É nesse hotel que eu vou ficar. E eu estou indo lá agora fazer o check-in. Mas antes é o seguinte, tem uma pergunta para você. Você vai escutar uma conversa agora e eu quero que você me responda essa seguinte pergunta. What time is the check-out? Que horas que é o check-out? Check-out. Check-out significa a saída, a hora que você sai. É o check-out. A gente fala no português também assim, né? Não se preocupe se você não conseguir entender toda a conversa. Don't worry about it. Concentre-se apenas em responder a minha pergunta. Are you ready? Let's go. Vamos lá. Vamos para esse hotel chique aqui. Vamos lá. Welcome to the Bluefield Hotel. May I help you? Hi, good morning. I have a reservation under the name Junior Silveira. Ok. May I see your ID or reservation number, please? Sure. Here you are. Thank you. Oh, I see. You're in room 309. Can you fill up this registration form? Sure. Oh, is there a gym? Yes. It's on the 10th floor near the swimming pool. Good. What about the internet? Here's your access code and this is your room key. Is breakfast included? Yes, it is. It's from 7 to 10 AM. Do you take credit cards? Yes, we do. What time is the check-out? At midday, sir. Ok. Enjoy your stay. Thank you very much. Muito bem. Vamos lá. Acomodar aqui. Então, what time is the check-out? Se você respondeu midday, 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 meio-dia, that's right. It's correct. Look. At midday, sir. At midday, sir. Assim que você chegar na recepção do hotel, diga que você tem uma reserva em seu nome da seguinte maneira. I have a reservation under the name. I have a reservation under the name. E o seu nome. Ok? Assim como foi dito no diálogo. I have a reservation under the name Junior Silveira. I have a reservation under the name Junior Silveira. Você provavelmente terá que preencher um formulário com todos os seus dados. So, you have to fill up the registration form. Fill up the registration form. Ou seja, você tem que preencher o formulário. Você está anotando tudo, né? Ok. Vamos continuar. Repare como o Junior, eu, perguntou se tem academia no hotel. Is there a gym? Use is there, is there, para saber o que você quer saber se tem ali naquele determinado lugar no singular. Vamos praticar. Eu vou colocar algumas imagens aqui na tela. Imagens, tipo da Atena. E você vai me perguntar se tem no hotel. Ok? Se tem lá. Vamos ver. For exemplo, aqui ó. Gym. Academia. Vamos perguntar se tem academia. Is there a gym? Is there a gym? Got it? Let's go. Is there a sauna? 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 Is indicam que o número é ordinal, ou seja, é como se esse símbolo, esse símbolo que nós usamos aqui no português, ó, pra cima e a bolinha. No inglês são as letras. Você se lembra como o Júnior, eu, perguntou se o hotel aceitava cartão de crédito? Do you remember? Look. Do you take credit cards? 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 Repeat. Não se esqueça de perguntar a hora de fazer o seu check-out, ou seja, a hora de sair do hotel. Diga assim, ó, what time is the check-out? What time is the check-out? Repeat. Good. Let's practice. Você está vendo na tela algumas perguntas e respostas, right? Elas estão totalmente fora de ordem, tudo bagunçado. O que você terá que fazer? O que você terá que fazer? O quê? O quê? O quê? That's it. Você terá que organizá-las. É isso aí. Coloque as perguntas e as suas respostas corretas, ok? Pause o vídeo se for necessário e faça no seu tempo. Are you ready? Let's go. All right, let's check the answers. 1. What time is the check-out? The check-out is at midday. 2. Do you take credit cards? Yes, I do. 3. Is there a sauna? Yes, there is. 4. How much is the stay? It's $97. 5. Do you have the reservation number? Yes, it's here. C-I-J-S-0-4-0-5. 6. May I help you? Yes, please. 7. What about the internet? Here is your access code. 8. Can you fill up the registration form, please? Sure, no problem. 9. May I see your ID, please? Here you are. So far, so good. Tudo certo até aqui. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar um link para você fazer o quê? O quê? O download do quê? Do quê? Da sua homework. Muito bem. Você vai fazer o download da sua homework e também vai encontrar o download em áudio deste diálogo que você ouviu aqui hoje. E também nas aulas anteriores, você vai encontrar links para você fazer o download com os áudios, os materiais PDF, para você praticar tudo o que você está aprendendo neste curso de viagens. Ok? Like neste vídeo para ficar feliz. Não se esqueça de se inscrever neste canal. É muito importante que você se inscreva. Acione o belzinho e compartilhe com um amigo que está aprendendo inglês, que vai viajar, que precisa do inglês. Porque é muito importante, pois assim você estará contribuindo com o conhecimento em inglês no seu país. Deixa também um comentário aqui embaixo para eu saber o quê que você está gostando mais deste curso de viagem. O quê que você está gostando mais? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. A sua opinião é muito importante para mim. Ok? Te vejo amanhã. Amanhã tem mais uma aula de inglês para viagem. Thank you very much for watching. E lembre-se, see you around. Bye.